Mas o Stephen Hawking, a última teoria dele... O que é isso? O Deco tá no Toxstock comprando os móveis pra... Pô, eu tô seguindo o teu roteiro. Ainda não, ainda não, cara. Não, mas não tá na tela, só tá em você a câmera. Ah, tá. Você espera a minha deixa, cara. Você não se perspite. Tá bom, tá bom. Não, porque nós vamos falar de universo paralelo, porque o último estudo dele foi sobre isso. E é impressionante que a gente falou com gente de várias religiões diferentes e, de alguma forma, tudo meio que encaixa, assim. Cada um tem o seu jeito de ver, mas pra gente que tá vendo de fora, que a gente não tá imerso na religião deles, quando a gente pega as informações, a gente fala, nossa, mas isso aqui bate com o que o outro falou. Ah, só tem outro nome, né? Não é? Eu queria saber o que você sente em relação a vidas passadas. E, bom, vou fazer essa primeira pergunta, depois eu explico o porquê. Vidas passadas, não. Universos paralelos, desculpa. Universo paralelo, só pra te explicar... É, é isso que eu ia falar. É, que, por exemplo, existe aqui esse plano e a gente tá vivendo essa vida baseada em todas as escolhas que a gente fez. Em algum outro plano, tem a Vandinha que decidiu ser dona de restaurante e tá rolando nesse outro plano essa outra vida paralela. E esses planos são todas as possibilidades de escolhas que todos nós poderíamos ter feito e não fizemos. e é infinito, né? E como se elas coexistissem ao mesmo tempo. Existe um outro plano onde tem outras versões de nós mesmos. Eu acredito nisso. Eu acredito e também já tive... Uma só, uma única vez, se não me lembro, eu tava com 16 anos quando eu tive essa evidência de me ver em outro plano. De ver toda essa vida minha naquele momento ali dos 16 anos, mas no outro plano. E eu lembro também que um senhor dizia, mas não adianta você querer ficar nesse plano, o seu plano é esse que você está. E aí, resumindo, eu acordei assim e, enfim, eu acredito muito nesses dois planos, nesses dois mundos, nesse universo paralelo. Nesses universos paralelos, né? Eu acredito muito. E nesses universos paralelos, você sente que a gente realmente tá lá com a mesma idade, somos a mesma pessoa, mas fazemos escolhas diferentes? Diferentes. Eu creio muito na espiritualidade nesse ponto, nesse caminho. Eu não debato ele muito porque tem muita gente que, ah, que absurdo, tá ficando louca, nossa, é surreal. Então, tem muitas coisas que eu acabo guardando pra mim. Mas eu já fiz muitas vistorias que eu me calo, né? Essa é uma delas. Porém, eu tive só uma aos 16 anos de idade. Foi a única vez que eu tive. E ficou pra mim. Assim como também eu tive uma outra, que depois eu cito ela. Mas eu já tive vários reencontros. Reencontros com quem? No nível espiritual. Com você mesmo? Comigo mesma. Em uma outra realidade. Mas assim, não em outra vida. Nessa vida. Com outras decisões que você tinha feito. Isso, outras decisões. Mas se você fala, a nossa religião já é, nem todo mundo aceita, né? Então, se você de repente começar a falar isso, nossa, a Wanda tá ficando doida. A Wanda tá surtando. Então, tem muitas coisas que, isso eu confirmo, eu concordo. Mas eu acabo ficando quietinha porque, poxa, é melhor ficar no meu mundo, no meu espaço. É, né? Deixa eu só te perguntar. Quando você se reencontrou, você falou o quê? Você chegou a conversar ou não? Sim. Eu não só conversei, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu me debati muito com esse senhor. Eu falei, não, mas é essa que eu quero? É essa vida aqui que eu quero? Ele, não. Mas você escolheu essa. E, puxa, meus 16 anos foi uma idade infernal na minha vida, né? Do meu nascimento até os meus 16 anos, foi a pior fase da minha vida. Foi a pior fase da minha vida. E, nos 16 anos, eu pego, eu tive esse, né? Não sei se foi um desdobramento, mas eu tive essa visão que eu podia ter optado por outra coisa. E ele falou, não, agora você vai ter que ir até o fim. E ele me disse nisso, nesse encontro, e esse fim ainda vai até os seus 28 anos. Eu falei, meu Deus! E nisso, realmente, a minha vida mudou, mudou da água pro vinho aos 28 anos de idade. Porém, essa outra vanda que tava aqui, ela tava vivendo uma vida maravilhosa. Uma vida que não tinha ninguém pra impregnar, pra julgar, pra aquelas coisas todas. Era um outro padrão, mas um outro padrão, literalmente, de vida. E isso é muito forte dentro de mim, porque, se você for ver tudo, se vocês forem me conhecer agora pessoalmente mesmo, vocês vão ver o meu dia a dia. Eu sou muito ligado às coisas antigas. Tudo relacionado a coisas antigas. Império. Eu gosto muito de coisas... Luz, muita luz. A casa tem que ter muito cristal hoje. Muito brilho. Muito requinte. Mas eu mesma sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa simples. Eu sei que eu tenho essa simplicidade, mas a minha alma, a minha mente, é como se ela buscasse coisas pra complementar o que eu já tinha vivido. Então, eu acredito muito nesses padrões. E o pior de tudo é você entrar nesse caminho, ver uma situação cinco estrela, e você tá comendo pão que o diabo massa nessa. E você não poder... Eu quero voltar. Não, você fez a escolha. Então, eu creio muito que tem várias vandas vivendo histórias diferenciadas, capítulos diferenciados. Que legal. E isso tem alguma coisa a ver com a evolução espiritual também, nesses retornos? Sim. Muita, muita, muita. 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 Obrigado.